Música 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 Eu falo que você é mais forte do que o normal Você tem que levantar as dixas Para você me confiar Eu tenho um segredo E o café que eu estou feliz Agora ou o tempo Eu sou um apanho Eu tenho um apanho Eu sempre vou fazer um apanho Eu tenho um apanho Eu tenho um apanho Você tem um apanho Você tem um apanho Nós não precisamos falar Amém 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 Quem de mundo que comprena que me não vai perder E por tanto não, menos confiável, menos frágil Vádi sa yovle, não pap chum separe Lá não uní, não váton yo, vin flate no Ná cima, o bai, o bai, o bai, o bai, o bai Víctor leio nu como guiengato Ná cima, o bai teo, bai E per tanto não, temos frágil Lam Rei, Lam Rei Milizamos Vamos A CIDADE NO BRASIL